Você confisa em mim, maravilha, sou do meu Senhor Hoje é 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil Eu gravei essas imagens em junho de 2017, mas eu tinha perdido o vídeo e achei há pouco tempo Então resolvi editar e colocar no ar hoje Mas lá no blog tem um post completo sobre a Basílica, vou deixar o link aqui no box de descrição E agora em homenagem a este dia, um resumo do que eu gravei dentro da Basílica Principal Agora todo o complexo já tem vídeos e posts tanto no blog quanto aqui no canal Então é só procurar no Viagem de Beleza e colocar a Aparecida que consegue ver tudo Espero que goste desse vídeo Será a última obra a ser inaugurada em homenagem aos 300 anos Por isso que ela está tampadinha lá Está um mistério E a gente vai ter que ficar nessa ansiedade, nessa vontade de ver ali até outubro Porque vai ser inaugurada no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida Olha lá a imagem original da Santa Não dá para ver daqui, mas eu vou lá perto E se for permitido filmar, eu filmo Aqui é a Capela São José, na Basílica de Aparecida Aonde acabei de participar de uma missa A intenção a minha mãe, que justamente hoje está fazendo dois meses Que ela se foi Aqui em cima são pastilhas revestidas em ouro E essa aqui é a imagem de São José Recebendo o anjo Em sonho Avisando para ele não abandonar a Maria Quando ele descobriu que ela estava grávida Eu assisti uma missa aí, ela terminou agora e está dando a bênção dos objetos Vou ver agora onde é que está a imagem da Santa Depois eu ligo a câmera de novo Esses peixes representam a Piracema Que é as ondas do rio, as águas do rio E esse piso é de borracha, pneu reciclado Bom, então essa é a imagem, eu vou dar um zoom Mostrar bem a imagem original Bom, então esse piso é de borracha, pneu reciclado Sobre o que é isso?